Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim dar 5 dicas pra vocês de como fazer o cabelo crescer mais rápido E a primeira dica é não ficar cortando o cabelo E sim gente, por incrível que pareça, quando você fica cortando o cabelo a cada 3 meses Aparenta que seu cabelo não tá crescendo, porque o tanto que ele cresceu você vai lá e corta Então a primeira dica é não ficar cortando pra você poder ver o tanto que seu cabelo tá crescendo E a segunda dica é fazer o corte bordado Como você vai ficar sem cortar o cabelo, vai ficar com bastante pontinhas duplas, né? Umas pontinhas mais estragadas, um pouco de frizz no cabelo Então eu aconselho vocês a fazer o corte bordado, que ele não tira o comprimento do cabelo Ele só tira aquelas pontinhas que estão estragadas E eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como que eu faço Eu vou deixar ele linkado aqui pra vocês A terceira dica é consumir alimentos que contêm a biotina A biotina é uma vitamina essencial pra saúde dos fios Ela estimula o crescimento e ainda previne a queda E alguns exemplos desses alimentos que contêm biotina É a gema do ovo, alguns peixes como salmão, atum, sardinha E a banana também é rica em biotina E já que a gente tá falando de alimentação Outra vitamina super importante pra saúde dos fios é o ácido fólico O ácido fólico ele atua na formação de novas células Você pode encontrar no abacate, na couve, no fígado e também na laranja A laranja é super rica em ácido fólico E a quarta dica é lavar os cabelos Sim gente, como a gente vive numa cidade muito poluída Ou até mesmo quem tem o cabelo muito oleoso Tem que manter o cabelo bem limpinho Porque o que que acontece? Se você manter o cabelo sujo, vai acumulando resíduos E tampando os poros E isso dificulta o crescimento Então se você manter seu cabelo bem limpinho Não vai obstruir os poros E seu cabelo vai crescer assim bastante E a quinta e última dica É uma dica que vocês até já sabem Mas eu tenho que falar aqui que é super importante É sempre manter o cabelo hidratado Então se você fizer um cronograma capilar Vai ajudar bastante no crescimento Aqui no canal eu posto várias dicas caseiras Vários produtos que você pode encontrar super facilmente E adaptar aí na sua casa Pra fazer o seu cronograma capilar O cronograma capilar Ele fortalece o cabelo E evita a quebra Então é bem importante aí pro crescimento do cabelo Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês deixarem bastante like Eu posso trazer um segundo vídeo Com mais 5 dicas pra vocês Então é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau